Para não se tornar mais uma vítima, a principal dica é ficar atento a detalhes do boleto como os primeiros e os últimos números do Código de Barras. Os três primeiros algarismos que constam ali do Código de Barras, necessariamente eles têm que corresponder ao Código do Banco, da instituição financeira que vai ser responsável pelo recebimento daquele crédito, daquele valor que você está pagando. Após fazer essa conferência, você também tem a possibilidade de analisar os últimos algarismos que deverão corresponder exatamente ao valor que você está pagando para a liquidação daquele boleto. Também é importante observar o CNPJ e o nome do beneficiário do boleto e sempre desconfiar de propostas feitas por ligações telefônicas. Não aceite essas propostas via telefone, ou então que elas sejam confirmadas por uma outra forma de validação daquela informação. Geralmente o banco não entra em contato por telefone? Geralmente não entra, a não ser que seja para uma cobrança de algum valor que seja devido diretamente a ele, mas de toda forma existe uma duplicidade, no mínimo, de mecanismos de segurança que até o próprio banco orienta. A engenhosidade dos golpistas chamou a atenção da Amanda. O boleto falso da conta de energia veio encaminhado por um e-mail que, segundo a engenheira, seria da concessionária de energia do Estado. O documento timbrado é praticamente idêntico ao original, exceto por um detalhe, o número do CNPJ que aparece bem discreto no boleto. Me informaram na Equatorial que poderia estar acontecendo, dele estar sofrendo um hackeamento. E daí aquele código do comprovante, o que você lê, o QR Code do PIX, não estava mandando para o CNPJ da Equatorial, e sim para um outro. Nesta terça-feira, a Polícia Civil cumpriu 72 mandados judiciais, 27 de prisões temporárias, 9 de prisões preventivas e 36 de busca e apreensão. A investigação apurou que o grupo criminoso causou um prejuízo de mais de meio milhão de reais às vítimas. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos aqui em Goiânia e em outras sete cidades do Estado. O golpe funcionava da seguinte forma. O cliente fazia uma transação e precisaria pagar por ela, por meio de um boleto. O fraudador entrava em contato com a vítima por e-mail, com informações bem parecidas com a do boleto original. Mas ofereciam um desconto atraente, desde que o pagamento fosse antecipado. Eles então mudavam a data de vencimento, o código de barras e a sequência numérica. Esse golpe é um pouco diferente porque eles não recebiam em PIX, em conta, como nós estamos acostumados assim. Eles recebiam em crédito no cartão de crédito, na instituição financeira. Então a pessoa pagava o boleto e sugerava um crédito no cartão de crédito. De posse desse cartão de crédito ali com um saldo, eles usavam maquininhas, maquinetas eletrônicas, de pessoas que também foram presas hoje na operação, participavam da associação criminosa. E ali eles passavam como se comprassem produtos. Os presos podem responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.